All stars closing in Locked away inside my mind Don't know what to do Antes do meu vou morrer Ele me fez prometer Yudi, meu garoto Você é forte, ajude os outros Nem que seja uma pessoa só Acha o que houver Ajude quantas puder Se rodeie de pessoas que você defendeu Não morra sozinho como eu Você sabia que no Japão Curando 10 mil casos não tem resoluções Desaparecimento e morte sem explicação São resultados de maldições Não quero morrer, eu sinto medo Quero pelo menos dar uma morte Digno pras pessoas que eu conheço Quem é o rei das maldições e ideias Que eu reconheço poder sozinho que absorvê-lo Começo em suas orações Eu sou o receptáculo do rei Nas palmas de céus Que era maravilhosa essa em que estamos Crianças e mulheres aceitando como vermes O rei reencarnou depois de centenas de anos Prepare-se pro desastre Que foi seu massacre Sai do meu cura Moleque maldito tá tentando me suprimir Você que é um monstro Cala sua boca e seu leite agora eu que mando aqui Esse corpo é meu Agora é nó, você que escolheu Su Kuna eu vou te controlar no fim Faz mil anos que não nasce um talento assim Gojo diz pra mim Eu que mando aqui Eu vou dominar seu corpo Enquanto isso acontecer Eu prometo pra você Satoru Gojo vai ser o primeiro a morrer Tá só começando a diversão Um desastre de uma chance em um milhão Começo em suas orações Eu sou o receptáculo do rei Nas maldições Tá só começando a diversão Um desastre de uma chance em um milhão Começo em suas orações Eu sou o receptáculo do rei Nas maldições Malditos feiticeiros chujuto Fraco não conseguem destruir Nem a cera do meu túmulo Mesmo rendo acima da média Sinto que eu nunca encontrei meu dever Só que absorver o suku Não é uma coisa que só eu posso fazer Agora eu já sei como eu vou morrer A sensação não sei Mas eu sei que não quero me arrepender Eu sou um cara solidário então não vi Na minha vida eu quero bastante gente Voltar de mim Só pelo meu prazer ou meu desprazer É assim que eu vivo Seus amigos vou matar Meio da sua frente Eu arranco corações e não preciso de motivos Te põe assim no seu lugar Seu insolente Esse é o jujutsu de verdade Expansão de domínio Fukuma Mitsuchi E arrasse Oh 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 Yeah Sete minutos Oh 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 Néééééé de rir Tá só começando a difressão O desastre de uma chance em humildade Comece com os orações Eu sou o recepita com o mundo rei Transpare o de sangue Uh oh 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 Uh oh 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 Comece com os orações Eu sou o recepita com o mundo rei Transpare o de sangue